E aí, meninos e meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Meu Deus Antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho Porque quem é fechado? Já vem o quê? Adora do like, meu amor Então vem aqui, vem, porque hoje vamos testar maquiagens novas Eu amo isso Eu amo real Eu me segurei pra não usar, então vem comigo Muitas maquiagens novas Fui na minha 5 Fui Recebi produtinhos? Recebi também Então, essa é a primeira parte do Testando Novidades Eu vou testar primeiro esse Eu depois vou mostrar os produtinhos que eu usei No vídeo aí vai aparecer Esse hialurônico aqui Da Eucerin Que nos stories eu farei É um ácido hialurônico Hidratante pra pele Então eu vou Claro que produtos assim Dermocosméticos, né? Você não vê o resultado assim na hora, né, gente? Mas Quero testar, né? Eu não usei Saber se minha pele vai se comportar diferente Nossa, tem cheiro bom Hummm Meu Deus Agora o que que eu vou fazer? Vou aplicar o iluminador de corpo e rosto De Natura Una Que eles me mandaram Isso aqui é a cópia Mentira, gente Mentira não É a cópia do pincel da Rihanna E mandou o iluminador Que é idêntico De verdade Aí eu vou testar Passando aqui no pincel Uma gotinha só que eu peguei E passar direto no rosto Pra ver como é que vai funcionar Esse negócio aqui Esse bagulho Aqui, aqui E vamos ver se ele vai ficar muito Porque tá falando que é corpo e rosto Olha, esse lado já ficou mais iluminado Tá vendo? Uma gotinha só Já deu pra espalhar bastante Mas ele seca muito rápido Então não dá bobeira Quando for passar Passa daquele jeito Bem rápido Então mistura com o hidratante Que é mais fácil Mas, ó É meio negócio meio estranho Meio manchado na cara Ai Faz parte, né? Gostaram do meu novo Espaço pra gravar vídeo Eu tô achando muito sick Muito gringue Aí agora eu vou usar o primer Esse primer aqui Muitas influenciadoras Muitas blogueiras Falam que é muito bom Muito, muito bom Então eu comprei Para testar E eu não tinha nada Dessa marca Da Unimakeup Esse é o primer aqui Então eu vou testar Eu falei que ia mostrar Mas eu tô mostrando o produto Vou deixar todos os produtos Que eu usei Na descrição Ele é um primer Sim, chamada Falam que é maravilhoso Que é muito bom Ah, é? Vou testar com as minhas Fechamentos Com as minhas fechamentas Ai, ai Ele é que nem o primer Da O bi-rose Aquele mais siliconadinho Então é igualzinho Eu não tenho muito poro dilatado Então eu não consigo ver muita diferença Assim No toque a gente sente a diferença Mas Eu não tenho muito poro dilatado Então não tem como eu ver, né? É, isso é uma piada Bem gostosa Mas no toque É bem gostosinho O bigode chinês Aquele negócio todo Ó A pele tá bonita Bem bonita Bem garota Para a base Eu comprei duas bases Gente Que eu achei assim Ninguém me falou que tinha marca Não diz que tinha base Para pele negra Da Playboy E eu comprei Comprei o número 4 e o número 3 Não sei se vai dar certo Ó, ela é assim Tá vendo? De bisnaguinha Bem normal E essa outra é a 4 E eu trouxe a 4 Para ver se dava para misturar Ou não Ou se uma não der certa A outra dá certo Foi 6, 7 reais, gente Baratinho, renda 25 Tudo é barato Não, nem tudo Vamos lá Eu vou testar a cor 3 Tô empolgada Porque menina Eu nunca vi Nada da Da Playboy Essa é a pele negra Vocês já tinham visto? Comenta aí Comenta Vai comentando, gente Primeiro produto Já usei Quero testar Segundo produto Não sei Ju, não sei Ficou estranho Vai me ajudando A comentar aí também Olha Meu Deus Gente, eu tô chocada Ai, eu não gostei do cheiro não Tem um cheiro estranho Tipo um cheiro de óleo Não tem aqueles óleos Ai, sei lá Não sei explicar Mas tem um cheiro de óleo E vamos ver se ela cria a camada Por quê? Na hora que você aplica ela É um tom Assim, um tom mais claro Claro, porque ela tá molhada Mas ela seca assim Bem rapidinho Não, você não sente A pele esturrica Gente, eu tô empaquetada Vamos ver se ela constrói camada Porque parece que ela é bem levinha Dá pra esconder as manchinhas Mas eu tenho umas manchinhas aqui E ela ainda tá aparecendo Então vamos ver se ela cobre Olha, quando ela tá molhada E quando ela tá seca Mas é normal, tá, gente? Toda a base Acontece isso De oxidar De secar, né? E aparecer outra cor Então por isso que eu falo Quando for testar a base Espera ela secar Tô tão impactada Que eu tô com medo Da base ficar cinza, né? Do nada Mas vamos lá Vou usar de contorno Eu vou usar esse duo da Ruby Rose Que eu nunca usei Não é novo Sim Vou usar esse duo aqui Da Ruby Rose Que é de blush Eu pensei que era contorno Gente, eu pensei que era contorno Mas eu vou usar como contorno Eu que comprei Se eu quiser usar Ai, amei A cor unha é mais escura É, ele é bem avermelhado mesmo Acho que não dá pra usar como contorno, não Vamos ver Dá, mas ó Com delicadeza Daquele jeito, né, meninas? Porque se você usar muito Vai ficar muito avermelhado Essa piada aqui não Essa piada aqui não Pode ir embora Vida louca Vou ver se esse outro lado Dá pra usar como blush Porque ele é um laranja bonito, ó Deixa eu ver, meninas Então, meninas Cara de falcione Ih, eu nem passei o corretivo Mas vai esse mesmo Ó Hum, bonitinho Ele fica meio marronzado Sei lá, esse laranja Mas é bom pra quem não gosta De muito blush Aquele rosão, sabe? Que é bonito Eu exagero mesmo Ai, mas ficou lindo Ai, eu gostei Eu tô gostando de tudo Eu recebi Eita Eu recebi da Clinique Essas bases, assim Tipo corretivo Aqui é base e corretivo Então eu vou usar como corretivo Porque a novidade só vem Tá, queridas? Vou passar aqui só um pouquinho Porque esse aqui é muito claro Porque de corretivo Não tem muita novidade, não Então eu vou usar a esponjinha Tô usando a esponjinha da Nina Chic É claro demais Eu vou tacar o pó aqui Porque não tem pó de novidade Então eu vou aplicar o pó Vou fazer a sobrancelha rapidinho E já volto Olha só a pele Amando Vamos estragar ela agora Porque eu tô com medo Eu recebi da Face Beautiful Uma bruma Com iluminador Às vezes porque as marcas insistem E tacar brilho na bruma Claro que é bom, gente Mas taca pouco Porque fica tudo acumulado aqui embaixo É esse aqui, ó São três Só que eu peguei a de melancia E eu tô com medo real Porque a pele está lindíssima E normalmente Meu Deus Não sei se dá pra ver Apliquei na mão aqui, ó Cheio de bolinha branca Ah, pai Ah, eu vou ficar cinza Eu vou ficar o surfista prateado Com essa Nossa, o cheiro é bom Bruma iluminadora tropical fruit Vamos lá 100ml Nossa, o cheiro é bom Nossa De melancia mesmo Mesmo, mesmo Mas Tô com medo de ficar cinza Ai, sujei o espelho todo É pra dar um glow, gente Mano É pra encher a gente de brilho Não é carnaval Minha cara tá Nossa Não sei se vai dar pra ver Gente Eu tô toda brilhosa Toda brilhosa E brilho prata ainda Porque brilho prata Em pele negra Não dá muito certo, gente Eu não tô gostando dessa base não Porque ela tá marcando Todas as minhas linhas da vida Mas vamos que vamos Vamos Mas que importa agora Que é o iluminador Eu recebi da Gisele, gente Trend Gisele Trend Gisele Que ela é uma mineira Ela é famosa no TikTok E ela me mandou, gente O iluminador dela Eu fiquei assim Meu Deus do céu Ela é muito engraçada Eu amo de verdade Ele é assim Ele é muito bonitinho A embalagem é muito bonitinha Assim, ó Muito fofo Tá mal de cabeça pra baixo Desculpa aí Vamos ver se vai dar certo Porque não é um dourado Não é um bronze Mas vamos ver se vai dar certo No meu tom de pele No nosso tom de pele Olha Nossa Sim, né Mas esse aqui não é sol, não Porque não é dourado Tá vendo? Quando é assim Esbranquiçado Tem um tom assim Não tão quente Ele fica Ele fica manchado No nosso rosto Tá vendo? Eu tô de frente Vocês conseguem ver A sombra do iluminador Ah, poxa Achei tão bonito Assim Na embalagem Mas Ele é gritante, gente Gritante mesmo Gi, por favor Faz outros tons, cara Faz um dourador Assim, igual esse Olha Ele é lindo É lindo Só que Mancha E pele negra Tá vendo? Gente, esse vídeo É de teste, tá? Então se não der certo A maquiagem Não fiquem chateadas Eu tô testando Pra junto com vocês Os produtos Então se não der bom Ou então Fica estranho É leve É leve em chute Look Eu recebi também Um corretivo novo Da City Girls Ainda tá com lacre Aqui ainda, gente Vamos ver se Como é Nossa O aplicador Grandão Pálpebra Porque hoje Vamos de maquiagem Colorida Como ele é muito claro Não tem como usar Como iluminação Então eu uso Para pigmentar a sombra É meninas Ele não é muito bom não Assim Ele não é muito Concentrado Não é um corretivo Pesado Eu faço sempre assim Para não Acumular produto E dar ruim Entendeu Para ele secar Mais rápido Gente, olha como é que tá Marcando meu bigode A base Meu Deus Vou fazer um olho E já volto Vou usar a paleta Paleta nova Cores 2 Da Lu Ferraz Linda, linda, linda Ó Essas são as cores Que vem na paleta Já fiz um vídeo Lá no Instagram Com ela E vem um espelhão também Tá, queridas Ela não dá bobeira Então é perfeito Para você fazer a sua maquiagem Já passei o corretivo Na pálpebra Eu vou tirar Só a marcação Aqui Tá, meninas Tudo bom Agora eu vim Com esse roxo aqui Esse roxo Esse berinjela Bem bonito E vou fazer a marcação Do meu côncavo A paleta Ela esfarela um pouco Tá O normal de toda a paleta Mas eu acho ela Bem pigmentada Entrega a cor Original Tipo Mesmo com o corretivo Ela tá entregando A cor certinha Da sombra Entendeu Porque tem paleta Que quando você Aplica o corretivo Você vai aplicar a sombra Outra Fica outro tom Tem uma paleta Que eu uso Marrom, menina Quando eu vou usar O marrom Ficar vermelho Eu não entendo nada Aí eu venho Com esse vinho Tá vendo Ele é muito bonito Aplico primeiro a sombra E depois esfumo Trago pertinho Da sobrancelha Pronto Marquei Agora eu vou vim Com o rosa Vou vim com esse rosa Choque aqui Tá pescando O negócio ali Do nada Vim com o rosa Choque na bordinha E vou Só esfumar Voltamos galera O cartão de memória Da câmera Do nada Do nada Encheu Gente eu já tô falando Muito aqui nesse vídeo Mas Vamos continuar Né meus amores Tô usando aqui O rosinha Choque ainda Pra puxar aqui Pra fora Ficar aquele degradê bonito Né meus amores Né mi Ó Aí eu venho com o vinho De novo Aplico só pra não ficar Nenhuma marca de Do rosa Nem nada O esfumado É assim Meu amor Que faz É desse jeito Nesse E às vezes a gente Cansa De tanto esfumar Mas agora O que que eu vou fazer Vou pegar aquele Mesmo corretivo Que eu não sei onde está Achei O mesmo corretivo Que eu usei na pálpebra Eu vou colocar aqui Um pouquinho na mão Eu achei ele bem aguado Eu não achei ele muito bom Mas É o que temos pra hoje Né Pincel língua de gato E vou fazer tipo um cut Com aquela técnica Bem facilzinha Passa na base Olha pra cima E vai marcar Tá Só pra ficar Um pouquinho marcado Igual tá aqui Aí eu vou fazer assim Aplico aqui na base Dos cílios O corretivo E olho pra cima Aí fica marcado Tá vendo Aí só Puxar Com o corretivo Gente esse corretivo É muito aguado Ele parece Super Hiper Mega É Consistente Mas ele não é Só pra fazer A marcaçãozinha Aqui tá Dá pra fazer Aquele cut Demais Aquele negócio Ó Tá vendo É bem mais fácil Pra fazer Pronto Agora o que que eu vou fazer Vou pegar um pouquinho Do esse vinho Vou vir no canto externo Aqui ó Pra não perder O degradê Vou pegar um pouquinho Do vermelho Que tem na paleta Vermelhão Bonitão Aplico só um pouquinho Aqui ó Só pra fazer Um degradê de cores Porque vai O vermelho O laranja Vai ficar por cima Do vermelho Então ele não vai nem Aparecer direito Olha esse vermelho É bonito também né Que isso Vou vir com esse amarelo Bem clarinho Primeiro E vou Colocar aqui ó No cantinho interno E agora com o outro pincel Eu vim com o laranjão Esse laranjão Que aí tá parecendo amarelo Mas gente É laranja Ó No olho fica laranja Aí eu vim Aplicando ele aqui ó Desde o início Até o final A sombra já esfarela Então com o pincel errado Esfarela mais ainda Agora pra acertar Esse erro Que tá aqui no final Vem com o vinho De novo Acerta Esse bagulho Pronto Olha que lindo Gente minha pele Tá muito estranha Tá muito estranha Mesmo Agora o que eu vou fazer Eu vou aplicar os cílios Postiços Aqui Só um momentinho Já volto Com vocês Pronta Eu vou usar nos lábios Gente Ou esse Ou esse Da Natura também Que é novidade Tá Então já vou voltar Com os lábios Cabelo Tudo pronto Para dar o close Com vocês Em 3 2 1 Ai gente Olha eu amei Os olhos Amei muito De verdade Gostei muito da paleta A paleta é muito pigmentada Já é a segunda vez Que eu testo ela E Me surpreendeu O Ferraz Tá muito de parabéns A base Gente Então Tá marcando Todas as linhas Expressões da vida Que eu tenho E que eu não tenho também Porque eu não tô entendendo Ela marca Muitas O bigotinês Aqui na testa Eu faço assim E eu não tenho Não fico fazendo muito assim E tá marcado Na verdade Eu fico fazendo muito Só que normalmente As bases não marcam Não sei se foi por causa Do primer Ou por causa Do hidratante Que eu usei antes da base Eu não sei Mas Eu não gostei Esse detalhe da base O tom Perfeito Então meu tom É a cor 3 Tá meninas Se vocês tiverem o mesmo tom Que eu Vai na cor 3 Que tá Babado Não fiquei cinza Não é verde Tá perfeito O corretivo Ficou um pouquinho Mais claro Mas depois eu usei o pó E deu pra acertar É O gloss Eu não gostei muito Porque ele tem Partículas Prata E quando tem partículas Prata Eu não gosto Porque eu acho Que é acinzenta Igual o iluminador O iluminador é lindo 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 Só que ele tem Partículas Ele tem Pigmentos Prateados Então No som de pele Fica um pouquinho Estranho Entendeu Fica meio desconfortável E ele Quando você tá de frente Dá pra ver Que você tá com iluminador A bruma Bastante brilho Bastante mesmo Bastante brilho Na cara Se você gosta Investe E é baratinho Porque é face beautiful Contorno e blush Gostei Só que o blush Deu uma sumida Normalmente Mas eu amei Esse duo Aqui da Ruby Rose E é isso Amores Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comenta muito Porque eu tô aqui Como uma deusa Maravilhosa Eu amei Amei mesmo A paleta Assim de De iluminadores O corretivo Também eu não gostei Tá gente Já tava falando No meio do vídeo Mas é isso Comenta aí Se você já usou Algum produto desse Quais produtos Vocês querem Que eu teste Aqui nesse vídeo Nesses próximos vídeos Desse canal Do YouTube Porque eu falei errado Tá bom Fala assim Ju Testa a paleta De tal marca Testa isso Testa aquilo Que acabou de lançar Manda tudo pra mim Gente Porque as vezes Eu não vejo Quais foram os lançamentos Aí eu vou atrás Compro Ou então a marca Me manda E eu teste pra vocês Pra saber se você Dá certo ou não Nós sou de pé Tá Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau